Aí ó, menininho, o bapho de linguiça é perdendo Bapho de pipim por hoje Vai, Rombardo Vai, Rombardo Cai, mora! Cai, mora, caralho! Nossa, pulou aí Vai, Trevi Porque é tu Cegou Aêêêêê Tocou? Tocou? Olha o teu voo Olha o teu voo Olha o teu voo Bate não Bate não Bate não Quase que ele cagou Ah, cabelo É isso que o perfeito vai ter que passar debaixo da mesa Vem? É Vai caçar com fazer Ihuuu Oi 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 Meu Deus Oi Oi Olha o dois O dois tem uma réplica Oi Olha, ele já colocou o meu 10 Caralho Peguei a paçoca Peguei a paçoca Ai, se ia roubar Que foi? Ah, esse que tava aqui Vou te dar uma tacada Vou te dar uma tacada Vou te dar uma tacada Eita Ficou nervoso Ficou nervosinho Ficou nervosa Ladrão Ladrão Ficou nervosa Ladrão Bota a mão Bicho Vou te matar essa bola Vou te matar essa bola Mata 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 Vai Puta Vai 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 Sai 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 Vai 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 É Esse vídeo chegou do ladrão Não dá Pô, você chegou? Ah Vai de ver Se eu não ganhar Ele leva Vai Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Toma Atrás Duro menos uma Vai Vamos 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 Duas 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 Dê Vou te dar um bom Quem derrubar novo? Ele Então vai, então vai Vai beijo de égua Isso é minha Isso é minha Tu é lindo ou o famoso dele? Não, você derrubar novo beijo de égua Tu é aí pa É pra deixar do cara pra ele se fuder Não Vai 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 Solta Solta Olha, olha Perdeu Se lascou Se lascou Se lascou Se lascou Se lascou Se lascou Caralho Tem que perder Tá vendo as bolas que eu mato Tá vendo as bolas que eu mato né Vai 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 Meu Deus Meu Deus do céu Falta que eles Um Jéssues Sai 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 Parará, parará, parará Meu Deus do céu, que homo ruim Ô, bicho, homo Você acessa a mão? Não, tá aqui Fala o favor, papai Tem um sacão? Ah, sei lá, pá Fala lá, pega, pega Faz Faz Se tu passar essa bola, bicho, eu vou embora Quem? Falta aí, mano Tchau Falou, falou, falou Quem é ruim? Crima Tira o seu lado aí, ô Fala, fala Aguarda a volta aí, depois pega aí, ô Aí, tira dois, tira dois, tira dois Tira dois Tira dois Tira dois, tira dois Eita, pô Para, 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 para Se arrombar Se arrombar Se arrombar Seis meses depois Aê Raiva, gente Mundiça Raiva, gente Espírito ruim Ó, espírito ruim Perdeu, eu Espírito ruim Espírito ruim Tu tem conta aqui? Hã? Tu tem conta aqui? Eu posso ir já no seu nome Hã? Eu posso ir já no seu nome O quê? Eu posso ir já no seu nome Pega Pega Eu não pago aqui pra ninguém, não Quatro contas eu vou pagar? Oxe Quem é pai de pançuda É o cara que vai levar a riru, rapaz Quem é essa forma? Cala a boca, cara É o cara que eu fiz Ô, gente, dá um bom vídeo com esse cara Dá um bom vídeo Hã? 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 Quem é? Ô, mano, eu me dei uma forma Da cagar, moleque Peranão, hemorróida Ai, filha, tô doendo, galera Segou Ô, bicho cagão Cagão não, eu jogo Eu jogo E eu tô fazendo o que? Eu jogo, meu Nossa, agora você pegou o paçoca Aê, ninguém ganha, mano Já, ó, já era, ó, Zé Finito Zé Finito Segou Só até uma cunha de chá pra ele Só até um cunhinho Ó Ó, o marrom já caiu Caiu Tira Vai que cê vascar, ó Coloca, cala, cala Tava aqui, ó Ih, tá, oi, tá Tava aqui Coloca, coloca lá dentro Tava aqui Coloca aqui, dentro Coloca aqui, dentro Tava aqui, menino Coloca aqui, ó Tá aqui dentro, rapa Vai roubar no externo Vai roubar no caralho Tava aqui, ó Deixa Tô falando, tô falando E se ninguém se encontra Ó, ladrão Ladrão Volva agora, sapato Volva agora Volva agora, sapato Bora, Thiago O sapato não aguenta, não Vão 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 Obrigado.